Fala meu povo! Tudo bom? Galera, em 1989, novo álbum da Taylor, bem diferente dos anteriores, né, esse álbum ele não é country, pura música pop, e numa edição deluxe, que merece ser chamada de deluxe. Dá uma olhadinha. Primeiro ele vem enluvado. A primeira coisa que a gente nota dele é que ele tem luva. Aqui atrás as músicas são 13, bonus tracks 14, 15 e 16, e mais songwriting voice memos. Ou seja, ela foi gravando, com a opinião dela, memorandos, né, memos, conforme ele ia gravando as músicas I Know Places, que é a faixa 12, I Wish You Would, que é a 7, e Blank Space, que é o novo single, que é a 2. É da Universal, né, distribuído pela Universal do Brasil. Primeira tiragem com 30 mil cópias. E quando a gente abre, a primeira surpresa que eu tive, na verdade, foi o envelope de fotos da Taylor. Bem envelopeinho, banho de polaroid. Agora o que é interessante é que eu descobri que, na verdade, são várias, né. Tem gente que tem... Bom, todos têm 13 fotos, mas as 13 fotos mudam. O meu veio com os polaroids de número 14 até 26. Tem gente que veio de 1 a 13. Então eu vou mostrar pra vocês todas elas. It looked like my next mistake. These hands had to let it go free, and this love came back to me. This love left, a permanent mark. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. São trechos das músicas. This aqui é do Blank Space. Clipe muito bom, por sinal, tem um aplicativo do Clipe. Vai muito a pena. You'll never grow out of style. Loves the game, wanna play. You'll never grow out of style. You'll never grow out of style. You'll never grow out of style. Parece que são fotos... Tem um estilo de fotos bem antiga, né. Play the scope of loud heartbeats under cold. Eu acho interessante. É o que eu acabei de falar. Os 4 parecem são antiga. You know I love the players and you love the game. Na verdade, esse aqui também é do Blank Space. É tudo da mesma música? Doraemonite me adressa como um sonho de dia. É, eu acho que é tudo de Blank Space. É, eu acho que é tudo de Blank Space. É o que eu acabei de levar todas as minhas fotos de você. Eu ainda não conheço todas as letras, então eu não posso afirmar. Estou esperando por você. Você tem o look de James Dean Daydream em seu olho. Calma aí. Se... Não sei, é uma teoria idiota. Mas se todos forem de Blank Space, que eu não sei se são, então não me crucificem se não for. E eu tenho da 14 a 26. Isso quer dizer que pra cada música existem 13 Polaroids e é um negócio totalmente aleatório. Alguém sabe ao todo quantas Polaroids são? E o álbum. A etiqueta que vem do lado de fora do Lack. Eu colei aqui. Eu nunca colo na capa, né? Vocês sempre veem isso. Mas como esse aqui tem luva. Está bem protegido. Eu pensei... Ah... Vai ficar legal. A edição Deluxe contém 16 novas músicas, incluindo o Hit Shake It Off, mais 3 registros originais de composições. E aqui... A arte que é igual. A gente abre pra mais Polaroid. A arte do disco que continua a arte do fundo. Aqui tem um pouquinho de ficha técnica. Não tem as letras das... Das músicas da edição Deluxe. Ah, não. Tem sim. Falei besteira. Olha! Eu não li... Eu não tinha parado pra ler, né? Então... Vem a letra. Que incrível. Interessante. A partir do princípio, que como você está ouvindo o CD... Você consegue ter acesso às letras ali embaixo. Vamos brincar? O mais legal. O papel da capa é absurdamente mais grosso que o normal. E os de dentro são mais finos. É... Seguindo o modelo internacional de encarte, né? Eu não sei se isso vai passar a ser adotado aqui. Existem muitos CDs novos, inclusive da Universal, que não adotam. Ou se foi só pra essa edição Deluxe do 1979. Daqui a gente tem o prefácio. Eu achei muito bacana o texto do prefácio. Eu dei uma jamalida nele. Mas, é acho que... Eu nem sei se você, por favor, took alexão. Não é preciso... Que... 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 Eu adoro as músicas Olha um Grammy Chora Katy Perry O que é interessante das letras da Deluxe estarem atrás É que tirando o fato que na capa está escrito que é Deluxe Acho que dá pra fazer um encarte igual, né? Galera, muito bom o álbum Fantástico Prevejo Grammys Mais Grammys E é isso aí 1989 Taylor Swift Vale a pena E até mais Fui!